Você pensou, mas não conseguiu realizar Você sonhou, que um dia eu ia parar Tirou, errou, é cada um no seu lugar Olha quem sou, deixa eu falar Estou de volta no bug e acredite sou eu Se eu voltei foi por causa daqueles que mereceu Fizeram acreditar que estava no caminho E de uma forma e outra não me deixaram sozinho Hoje Matilha é domilho, vacinado contra a raiva Cachorro louco quer rua, mas sabe o caminho de casa Bater de frente jamais, estudei feito conflito Esqueça o que eu faço, faço seu próprio caminho Vai dizer, mano Tom, agora quer ser demais Cantava ontem de graça, hoje fala de reais Mas pera lá vagabundo, nunca pedi um centavo Você que fala demais, e hoje cospe no prato Estou firmão na missão, representando os irmãos Meu som não toca nas vibes, pois prego revolução Aqui não, ilusão, eu também quero cifrão Mas não vendo meu caráter traindo assim meus irmãos Presta atenção, vou dizer, aqui não é viagem não Canto rap a miliano, pergunte aí pros ladrão Meu som não toca mais tempo, confio no meu talento Quer me ouvir a vontade, mas se não quer eu lamento Você pensou, mas não conseguiu realizar Você sonhou, que um dia eu ia parar Tirou, errou, é cada um no seu lugar Olha quem sou, deixa infartar Você pensou, mas não conseguiu realizar Você sonhou, que um dia eu ia parar Tirou, errou, é cada um no seu lugar Olha quem sou, deixa infartar Confesso, tive vontade, quase parei de escrever Pois nesse mundo virado, os manos querem se envolver É tanta droga, ogia, eu temo por nossas cria Fornografia sonora e meio de periferia E todo dia, milhares sonhando em ser patrão Sem mesmo ir pra escola, se espelha em vilão Ignorante, revoltado, à procura de uma treta Devia usar de arma o caderno e a caneta Só vou parar quando a educação for ostentação Quando a cápsula não sentiu o impacto com o cão Quando os moleque não tiver que nos 5x7 Quando os versos do rap resgatar mais um pivete Aí sim, vou cantar, solta a fumaça pro ar Sem ver o tombo de um guerreiro e nem uma mãe chorar Mas assim não vai dar, o céu não para de tocar Bota o barato pra vender, tem um monte pra comprar Enquanto os contras sonharam, tentaram e capotaram Não tiveram resultado, atraso rápido e prático no estrago Não vejo mais nada, só vejo ilusão Combinciação, arrastando os irmãos Os que apontam não tem solução, movida, inveja e frustração Você pensou, mas não conseguiu realizar Você sonhou, que um dia eu ia parar Tirou, errou, é cada um no seu lugar Olha quem sou, deixa infartar Você pensou, mas não conseguiu realizar Você sonhou, que um dia eu ia parar Tirou, errou, é cada um no seu lugar Olha quem sou, deixa infartar As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com barra DJ Mixer